Ao todo foram 12 presos, entre eles está Dioném Machado Capistrano, acusado de homicídio qualificado, Jorge Adriano Fernandes, preso por ter estuprado uma menina de 11 anos, e Cristiane Borba Fernandes, por tráfico de drogas. De acordo com o delegado, a operação Limpando as Ruas ocorreu durante todo o dia de hoje, a fim de cumprir mandados de busca e apreensão em abertos. Hoje em Lares nós temos aproximadamente 300 pessoas circulando com mandados de prisão abertos. O objetivo nosso é acabar com esses mandados de prisões abertos que estão aí no sistema. É estar desenvolvendo diligências, uma força-tarefa para cumprir e retirar essas pessoas das ruas. O delegado explica ainda que só no primeiro semestre desse ano, a região serrana teve um aumento na criminalidade de 50% comparado ao mesmo período do ano passado. Mas a desarticulação de duas quadrilhas em maio e agora o cumprimento desses mandados de prisão contribui para diminuir as ocorrências. E os criminosos vêem a presença do Estado nas ruas. E aí a população se sente mais segura e os criminosos se sentem coagidos, no sentido de que ou saem da cidade ou se apresentam para a justiça. As pessoas detidas hoje foram encaminhadas ao presídio regional de Lages.